A medida que o país se prepara para regressar a uma nova normalidade, a Zimans tem estado a preparar-se para assegurar um regresso seguro e tranquilo a todos os seus colaboradores. Em junho estamos na segunda fase do regresso. Alguns colaboradores ainda executam as suas tarefas em teletrabalho, mas outros começam a regressar gradualmente ao trabalho presencial na empresa, à medida das necessidades pessoais ou de cada equipa. Venha comigo e veja tudo o que mudamos para assegurar um regresso seguro e tranquilo para si e para todos. Quando estiver prestes a regressar às instalações, não se esqueça de garantir 3 passos importantes e muito simples. Registar a automonitorização de sintomas da Covid-19 na ferramenta Back to the Office. Submeter esses dados para avaliação pela equipa médica com pelo menos 2 dias de antecedência. Se estiver tudo bem consigo, terá autorização médica para o regresso que se mantém válida até haver alguma alteração nos sintomas registrados. Para regressar, terá ainda de reservar um posto de trabalho através da mesma tool, Back to the Office. Se o seu posto de trabalho é num edifício diferente dos que estão abertos, pode reservar um dos postos de trabalho disponíveis no fórum. E não se esqueça de reservar a sua refeição na véspera. Quando regressar pela primeira vez às instalações, deve trazer consigo uma máscara cirúrgica ou superior. Lembre-se que o uso da máscara cirúrgica é obrigatório enquanto estiver nas instalações das imãs, mesmo quando estiver sentado no seu posto de trabalho. Só pode retirá-la temporariamente para beber, comer ou fumar. Eu retirei para falar consigo e para lhe mostrar os aspectos que tenho que ter em conta neste regresso. Mas lembre-se, por favor, a máscara é obrigatória enquanto estiver nas imãs. A partir de agora, a medição de temperatura corporal passa a ser feita através da leitura por câmaras termográficas localizadas na recepção e nos pisos de entrada dos edifícios que estão abertos de momento. Edifícios 4A, 4B e 3 em Alfragide e edifício Douro no Freixeiro. Lembre-se, só pode prosseguir em entrar no escritório se a sua temperatura corporal for menor que 37,5 graus. Se for maior do que isso, siga as instruções apresentadas no monitor. Sabia que esta solução se chama Cibida e que foi inteiramente desenvolvida pela Siemens Portugal? Quando se dirigir ao seu posto de trabalho, usa as escadas. Procure o lugar que reservou através da Tool Back to the Office. Dê um número e um símbolo visível. Nesta fase, as copas em cada andar disponibilizarão apenas acesso aos dispensadores de água. Mas se lhe apetecer um café ou algo para comer, passe no café do Fórum. É por conta da empresa. Há salas de reunião disponíveis, mas com capacidade limitada. Torne as suas reuniões o mais eficientes possível. Considere o número máximo de participantes de 5 pessoas por reunião e limite a sua permanência na sala a 1 hora. A cantina está parcialmente aberta, mas com uma oferta limitada e um atendimento diferente. Não se esqueça de reservar na véspera a sua refeição. Venha daí, vê tudo o que mudou. E é isto. É simples. Basta estarmos atentos a toda a sinalética e à informação visível em cada local. E não se esqueça. Consulte sempre o procedimento detalhado relativo ao regresso ao escritório que se encontra online na ferramenta Back to the Office ou SharePoint COVID-19 News Digest. Esperamos vê-lo em breve. E contamos consigo para nos ajudar a protegê-lo a si e à nossa empresa. Tchau. 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 Tchau.